É óbvio que o cara que tem muito dinheiro, muitas propriedades, etc, etc, porque você vai ver o regime tributário dessas pessoas e ele está pagando muito menos imposto do que nós que somos classe média. É, se a gente fosse... E do que o pobre que está pagando o mesmo imposto que eu e você que temos alguma condição, o pobre está pagando o mesmo imposto. Porque a maioria dos impostos do Brasil é sobre consumo, que é horrível. Então, essa é a discussão primeira, essa é a base. Eu acho que onde estão os impostos é a verdadeira discussão nesse sentido. Por exemplo, imposto sobre consumo e não imposto sobre renda, tá ligado? Imposto sobre renda aqui é esquisito pra caralho no Brasil. Então, aí você vai entrar numa Seara que você vai pegar uma elite do... A elite não é a gente que tem uma coisa... Que não quer ter os seus privilégios mexidos, cara. Essa elite tem muito poder, cara. Tem. Entende? Você mexer nessa estrutura não é fácil. Com certeza. Entende? Então, assim, essas discussões mais de raiz não estão sendo feitas na internet, nas redes sociais, nos lugares. Na rede social está comunista, petralha, vai para a Venezuela, vai para Cuba. Está a polarização só. E todo mundo está tomando o cu. Mas é real. Entendeu? Agora, porra, vamos parar todo mundo, respirar um pouquinho, baixar um pouco a bola e vamos sentar para conversar? Sim. Então, porra, dentro da democracia, dá para você ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, é justo. Mas vamos conversar, caralho. E de preferência trazendo um conceito, para não virar aquele achismo, né? Ah, eu acho que você é comunista porque... Não, peraí. Qual é o conceito de comunismo? Vamos conversar. Qual o livro que você leu? Você leu o Capital? Que o Capital é difícil para caralho. Eu, por exemplo, não li. Então, eu não posso falar que eu sou marxista. Eu li algumas coisas, alguns trechos. A galera pega Nietzsche em 10 minutos. Porra, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aí, acha que leu o Nietzsche? É. Porra, pega os 10 livros do Nietzsche e vai ler o que é o Nietzsche. Não, hoje ele viu um vídeo no YouTube, cara. É, viu um vídeo no YouTube. Dissecando. Aí, começa essa conspiração maluca. Que a pessoa está com a cabeça dela totalmente suscetível, obviamente. E é claro que se tiver um bom narrador, uma pessoa que sabe convencer, vai te convencer que é terra plana. Sim. Então, o problema que a gente está vivendo é que a gente está vivendo a revolução da tecnologia de comunicação. Mas o povo talvez não esteja preparado para esse tanto de informação que vem de um jeito que os caras confiam na porra toda. Por exemplo, aquelas correntes de WhatsApp lá, tem gente do meu círculo social próximo que o cara acredita em todas aquelas porras daquelas correntes de WhatsApp, cara. Isso é um perigo, né, cara? Tá ligado? Isso é muito perigoso. Então, é o lance do cara que ele está sendo bombardeado com essa informação que ele não estava há uns anos atrás e agora há uma zona na cabeça do cara. Na verdade, porque a gente, até a gente mesmo que dá o trabalho de pegar uma matéria e dar uma lida, eu já caí em fake news. Já caí. É uma madeira de piroca? Não, a mamadeira de piroca, essa é demais, né? Mas já caí em fake news, eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu me lembro que eu coloquei um post e não era verdade, eu retirei o post e coloquei. Galera, desculpa, eu botei um post aqui que não é o post verdadeiro. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Nós que somos comunicadores, que temos um grande público. Ver que falou merda, caralho, falei merda, desculpa. Assume e vambora. Todo mundo está sujeito a cair numa pegadinha, numa... Muita informação, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, assim... Agora, óbvio que as correntes de WhatsApp, elas são coisas muito poderosas. Tanto que na Índia, que é um dos lugares que tinha mais linchamento no mundo, o WhatsApp deu uma trava de você não pode mais passar para tantas pessoas, o caralho. Porque, meu irmão, o neguinho divulgava bagulho de... Ah, raptou crianças, tu pronto, sei o que lá. E passava uma foto de uma pessoa que não tinha nada a ver com essa porra. E a galera linchava as pessoas, cara. Por causa de fake news. Entende? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, que eu falando da vacina, que ia ser abduzido, que a vacina era um chip que estavam implantando nas pessoas, que era para poder os alienígenas identificarem quem foi que tomou a vacina para poderem serem abduzidos para quebrar pedra na lua, para construir pirâmide. Fiz um vídeo... Aí o vagabundo cortou isso tudo. Não, eu peguei um áudio de WhatsApp que estava sendo passado por uma mulher que se dizia uma mulher que tinha ido numa ginecologista e que a ginecologista falou para ela não tomar a vacina, porque a vacina estava cheia de coisa e tinha um chip, que era um chip que seria feito um controle da população através desse chip para uma inteligência artificial no futuro determinar quem ia sobreviver, quem ia fazer o que, controlar para onde você vai, tirar sua liberdade. O caralho, os caras vão num lugar que pega as pessoas que talvez não tenham tanto embasamento. É, porque você acreditar que existe essa tecnologia, você não está entendendo nada do mundo. A pessoa fala de uma forma e coloca Deus no meio e o caralho, e era uma parada tipo assim, eu falei, caralho, eu ainda acredito. E estava assim, sabe quando a mensagem é muito encaminhada? Aparece essa mensagem muito encaminhada. Aí eu peguei essa porra e fiz um vídeo falando a mesma coisa, só troquei a inteligência artificial por alienígenas. Entendi. Entendeu? E botei no Facebook. No dia seguinte, cara. Sério, falando sério. Sério, sério. No dia seguinte, cara, meu telefone lotado de mensagem. Neguinho, caralho, você está bem? Está tudo bem? Caralho. Por quê? Porque eu sou um cara roqueiro, tatuado, botei um óculos de redondinho, estava no meio do mato. Você tomou chá de cogumelo? Você tomou ácido? Quer dizer, eu falar isso para alguém que olha para mim no estereótipo, é alguém que tomou um chá de cogumelo e tomou ácido. Porque isso é uma ideia totalmente insana. Agora, uma pessoa falando, que foi numa ginecologista, que vai colocar, falando em nome de Deus, o caralho é uma pessoa que passa a respeitabilidade. E aí ninguém se questiona. Isso é bem absurdo. Entende? Então, assim, o nível está na estética, o nível da comunicação hoje, a guerra cultural que se está se falando, de linguagem, ela está na estética, ela está na palavra, ela está da forma como ela é passada, seja através de um discurso mais voltado para uma questão de crença. E aí fudeu, irmão, porque vai passar pela cabeça de todo tipo de gente. E vai ter gente que vai acreditar. Tinha um camarada meu que eu respeito, que falava para mim que, ah, não, quem trouxe a pandemia foi o 5G. Caralho! Porque na época que inventaram, em 1918, teve uma invenção de alguma tecnologia que teve uma pandemia. Aí começa-se a criar uma narrativa que é totalmente embasada, porque o YouTube oferece a condição de você construir essa narrativa por várias pessoas. E o YouTube é um algoritmo, irmão. Se ele identifica o que você gosta de ver, ele vai te mandar só o que você gosta de ver. E aí fudeu. Você perde a conexão com a realidade. Aquele filme Dilema das Redes, ele fala sobre isso. Ele fala como os algoritmos vão te colocando num lugar que num dado momento ele te desconecta da realidade, cara. Você começa a acreditar naquela porra. Por quê? Porque o cara identificou que tu gosta daquela merda, toma aquela merda na tua vida o tempo inteiro. Aí tem todo mundo, japonês, falando, o cara que é médico, cientista, o caralho. Porque gente que acredita que a Terra é plana, pode ser um médico. Pode ser, né? Mas aí o cara tá ali no YouTube recebendo isso o tempo inteiro. Ele se desconecta da realidade. E aí, cara, pra você voltar essa pessoa pra realidade, é quase como se fosse uma coisa de hipnose. Até porque dentro dessas teorias das conspirações, todas elas dizem que a mídia tá tentando de dominar e tal. E aí todo mundo que fala, pô, você é meio maluco. É a mídia. A mídia está tentando. Que merda. Cara, a gente tá indo pra um caminho. E a tecnologia... Eu acho assim, a Revolução Industrial deve ter sido bastante problemática pra quem viveu na Revolução Industrial. Porque você tá passando de um sistema manufaturado ali, feito à mão, pra uma indústria que é uma parada que, porra, mexe com um monte de coisa. Então, pra quem é da geração, as pessoas que viram aquilo acontecendo, entender aquela transformação, vivendo ela é muito difícil. Eu acho que pra nós que olhamos no livro de história e vemos a parada, a gente consegue identificar. Sim. Agora, eu acredito que, por exemplo, daqui a 50 anos, as pessoas, ou menos, que hoje em dia é mais rápido também a tecnologia, as pessoas vão olhar pra nós hoje, vão falar, caralho, olha só esses malucos. Se matando no Twitter. Olha isso, cara. Olha o que os caras estavam fazendo, cara. Entendeu? E aí eu acho que a gente calhou da nossa geração cair nisso, cair nessa passagem, nessa transição de comunicação. Eu, por exemplo, passei por... Eu sou o cara que saiu do orelhão e hoje eu tenho um iPhone. Olha só, isso em poucos anos. Olha como a tecnologia é uma parada foda. Antigamente demorava muito tempo pra se conseguir dar um salto desse. Sim. Um salto desse agora, ele é dado em um ano, cara. Em dois anos. Então, avançar mentalmente, até o teu neurônio, até a tua capacidade intelectual, conseguir alcançar essa velocidade, não é fácil. Então, é natural que tenha todo esse tipo de confusão. E a gente tem que agir como pessoas que tenham cuidado com que tipo de informação a gente vai disseminar pra gente poder não cair nessa mesma armadilha. Porque ela tá aí. A armadilha tá o tempo inteiro aí. É molinho de cair. Entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, não ser tão ansioso na hora de dar uma notícia. Porque às vezes a gente quer dar a notícia primeiro, caralho, posta primeiro, aí não é verdade, aí a prejudica uma pessoa, e o caralho. Mas assim, a gente tá calhô da nossa geração. É a nossa geração que tá passando por isso.